Olá amiguinhos do YouTube, tudo bem? Meu nome é Riquel, meu nome é Rihanna e hoje a gente vai gravar a cena no arco-íris na parede Então já deixe seu like e se ajude no canal, vamos para o vídeo? Oi amiguinhos, tudo bem? Isso mesmo, hoje a Riquel e a Rihanna vão gravar arco-íris na parede Isso aí, para isso nós vamos precisar de hidrocor ou canetinhas jumbo, aquela com a pontinha bem grossa, tá amiguinhos? Pode ser o que você tiver com a pontinha bem grossa, a canetinha que você tiver ou hidrocor Vamos precisar de um durex grosso e vamos colocar dois pedacinhos de durex ali, pintar e mostrar tudo para vocês, né amiguinhos? Então vamos lá, então amiguinhos vamos precisar de um durex Dois pedacinhos de durex, ó, você vai colar metade aqui ou pedir ajuda a um adulto Outro pedaço aqui Fecha aqui assim E agora elas vão pintar Sim Um pedacinho de cada cor, tá meninas? Deixa eu ajudar aqui vocês Um pedacinho de vermelho, só um pedacinho, tá Rihanna? Laranja, depois aqui cor Amarelo Já pega aí Vermelho, laranja, amarelo, verde Vamos pintando, quem vai pintar primeiro de vermelho? Amarelo Amiguinhos, olha, como vocês viram, elas coloriram aqui de várias cores com o hidrocomo. Agora nós vamos pegar uma lanterna do celular, como nós já mostramos elas coloridas aqui dentro, vamos colocar aqui, chega um pouquinho para cá, Ariana, e agora nós vamos apagar a luz. Olha, amiguinhos, vou dar mais para cá, que lindo, um arco-íris, olha. Olha, olha que elas estão fazendo, que legal. Coração. Coração para vocês, amiguinhos. Agora tira as mãos para a gente ver aqui esse arco-íris muito, muito lindo. Deixa eu virar aqui. Vai virar as cores para a gente poder ver de cores diferentes. Olha isso. Olha. Gostaram, Niquel e Rihanna? Sim. E vocês, amiguinhos de casa, vocês gostaram, muito fácil de fazer. Então, amiguinhos, se vocês gostaram desse arco-íris, deixe seu like, se inscreve no canal, um beijo e um papel de céu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.